O Brasil é o quarto maior mercado digital do mundo. Temos evoluído muito nos últimos meses, mas queremos avançar mais ainda, facilitando o ambiente de negócios. Assim sendo, estamos assinando agora um projeto de lei que trata do marco legal das startups. É isso mesmo, Odago? É isso mesmo. São grandes avanços no financiamento de startups, reduzindo a burocracia, dando incentivos do governo e tornando o Brasil cada vez mais inovador em um ambiente adequado para as nossas startups. Posso ensinar, Paulo F? Pode ensinar. É o Brasil entrando na revolução digital com toda a força. Parabéns para você, Floreio. Obrigado. Valeu.